Salve pessoal, vou quiscar meu time para o campeonato espanhol no Premier League Vamos começar aqui pelo ataque, no ataque será o Lewandowski do Barcelona Laminia Mau do Barcelona Rafinha do Barcelona aqui no ataque E no meio de campo de Dani Olmo do Barcelona Valverde do Real Madrid Bellingham do Real Madrid Rodrigo de Pou do Atlético de Madrid aqui no meio de campo E os zagueiros são Edmilitão do Real Madrid Inigo Martínez do Barcelona Cubaci do Barcelona aqui na zaga E o goleiro será o Obrac do Atlético de Madrid Será o goleiro E o técnico será o Hans Frick do Barcelona Será o técnico E o capitão será Laminia Mau do Barcelona Será o capitão Aí metemos cada cinco Obrac no gol E na defende Edmilitão Cubaci e Inigo Martínez E no meio de campo de Dani Olmo Rodrigo de Pou Bellingham e Valverde E no ataque de Lewandowski Rafinha e Laminia Mau de capitão E o técnico Hans Frick Esse foi o meu time escalado Para o campeonato espanhol No Premier League E aí Vocês que é o seu time Para o campeonato espanhol No Premier League Deixa o comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viu o vídeo aqui Obrigado a todos que estão no canal Gostou do conteúdo Não é inscrito? Inscreva o canal Deixa o like É nóis Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí